O polo com placas de São Miguel do Oeste incendiou na linha Maria Preta, interior de Dionísio Serqueira. Os bombeiros foram acionados com o apoio de uma guarnição de São Miguel do Oeste, mas o carro ficou completamente destruído. Duas pessoas estavam no polo no momento em que o fogo começou. Segundo os bombeiros, o casal não ficou ferido. Os bombeiros usaram mais de mil litros de água para o combate e o rescaldo das chamas.